O prefeito de São Domingos, situada na região nordeste do estado, não vê a hora da vacina chegar à população. A cidade de 12 mil habitantes fica a 650 quilômetros da capital. E a prefeitura já providenciou freezers novos para acondicionar as doses da vacina contra a covid-19. A Associação Goiana de Municípios tem sido procurada por vários prefeitos em busca de informações sobre a distribuição das doses que chegaram ao estado nesta segunda-feira. Os prefeitos já estão organizados, já estão à disposição, estão querendo também até fazer parcerias com o governo do estado para que essa vacina chegue o mais rápido possível nos seus municípios para que possam imunizar as pessoas que estão aguardando já e depois do anúncio do governador Ronaldo Caiado da chegada da vacina aqui no estado de Goiás. As vacinas devem ser separadas e enviadas em caminhões refrigerados para as 18 regionais de saúde em todo o estado. Apenas nas regionais de posse e Campos Belos, essa entrega deve ser feita por aeronaves. A Secretaria Estadual de Saúde recomenda que os municípios priorizem a vacinação de idosos que estão em abrigos e de profissionais da saúde que atuam na linha de frente de combate ao coronavírus. Além de recomendar também que sigam todas as regras sanitárias. Eu acredito que os municípios a priori não terão dificuldades em relação à vacinação. Haja vista também que serão pequenas doses do começo. Então eu acredito que isso não dificultará os municípios goianos para poder imunizar a cada cidadão que necessite da vacina que nós sabemos que são alguns grupos de risco. Em Goiânia, a vacinação começa na quarta-feira, dia 20, sem salas de vacinação. Foram disponibilizadas 30 mil doses que vão atender 15 mil pessoas com duas doses da Coronavac. A prioridade vai ser dada aos idosos que moram em abrigos e a 37% dos profissionais de saúde da linha de enfrentamento da Covid-19. A pessoa que está vacinando, ela tem o cartão SUS, tudo isso será registrado na planilha, no sistema do Ministério da Saúde, de forma padronizada, chamado-se PNI, criado exclusivamente para a Covid-19, padronizado em todos os municípios, de forma que quando o cidadão depois retornar à unidade para ser vacinado, seus dados estarão registrados com o que foi da primeira vacina, se foi da marca X, se foi da marca Y. Apenas depois da chegada da segunda remessa de doses, é que a capital estuda abrir outras salas de vacinação e um drive-thru no pátio do estádio Serra Dourada. A imunização, ela só vai chegar a este percentual, algumas vacinas com 50%, outras com 70%, depois de 45 dias da segunda dose. Então é importante que as pessoas fiquem atentas ao fato. Não é porque tomou a vacina hoje que acha que pode tirar a máscara, que não precisa mais manter o distanciamento, que pode quebrar as regras de higienização. Então é fundamental que as pessoas entendam que as regras e os protocolos continuarão sendo aplicados mesmo nas pessoas que foram vacinadas.